Boa tarde, hoje são 16 de agosto de 2023, quarta-feira, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, a famosa cidade de Ouro Preto. Estou chegando agora de ônibus, vou pegar aqui um táxi e vou para o hotel. Então aqui um pouquinho mais, aqui o terminal, aqui o terminal rodoviário, aqui ó, pequeno terminal rodoviário aqui. De Ouro Preto, olha aí, rodoviária simples aqui ó, cidade linda viu, ali já havia beleza na entrada viu, cidade patrimônio cultural, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e eu aqui, 16 de agosto, 16 de agosto de 2023, quarta-feira, que é a rodoviária pequena aqui, um terminalzinho ó, parte superior ali. A subidinha ali ó, vamos ver aqui ó, terminalzinho rodoviário pequeno, engraçado aqui ó. Vamos subir aqui ó, vamos descer, vou descer. Ouro Preto, cidade linda, chegando agora, passaram dois dias aqui. Aqui ó, vamos destacar, aí. É um pequeno terminalzinho rodoviário, cheguei naquele ônibus ali ó, Pássaro Verde é a empresa, viagem maravilhosa. Aqui ó, vamos aqui, chegando a Ouro Preto, Minas Gerais, vou olhar ali em cima minha queda, após eu volto aqui. Aqui ó, tá em reforma, é, tá em reforma aqui ó, beleza, beleza aqui ó, opa, beleza. Aqui ó, tá em reforma, tá em reforma, aí, terminalzinho aqui em reforma. Aí, terminalzinho bem simples né, tá em reforma ali, vamos pra cá. Okay, volta. Epa. Here, O que é isso? Aqui é o Tantãozinho, They Seeds. Obrigado.